X Quem, quem, quem? Ahn... Crá Bora Bora, ahn Bacoche Bora, ahn Bacoche Bora Tiro pelo bloco, atiro nele na vadia dele Pirainha conhece minha base, veio várias vezes Faça ela virar mulher aranha, vai subir as paredes Fadi a maluca, ela roubou meu muletom da baby Sempre com a minha nova, carregada Sempre com a minha nova, carregada, essa porra nem feite Meu mano, tudo de balacava, no face no case Puma no balão, lacoste e gira, no baile da tia Bacoche 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 Esse nego tá ficando louco Nego saca a arma, eu vou quebrar esse neguinho no soco Quem, quem? Tiro pelo bloco, eu tô caçando, parecendo um lobo Quem, quem? Tiro pelo bloco, tipo nego, eu vou fazer de novo Fazendo dinheiro, tipo nego, eu tô ganhando o dobro Fazendo dinheiro, tipo nego, eu tô fazendo um roubo O que? Ahn Tipo, nós faz o trabalho todo Se for pra sumir com esse nego, ninguém vê de novo Quem, ahn Se for pra sumir com esse nego, é no estalar de dedo Claro, estalar de dedo Construindo uma base igual um pedreiro Eles correm e perdem o gás igual um isqueiro Igual um isqueiro Mano vai e faz, eles não sentem medo Sentem medo De raça, tipo duro de mata Mano essa maconha até ela acabar Mas antes dela acabar sempre tem alguém pra buscar Sempre vai ter a calica pra eu tacar Vadia, se tu não tiver uma bunda, é melhor ter uma cara Eu não vou sair da minha casa pra não fuder nada Fudendo a Paulichinha, ela pede pra eu meter mais Fudendo a Paulichinha, ela parece com a irmã da taxa Fudendo a Ruivinha, ela parece a Rui Barbosa Viranha ficou em choque quando eu comprei tudo a loja Se eu ganhar emite, ela vai fazer o show da poderosa Mano eu tô fudendo a Isa e a Isa adora Giro pelo bloco, atiro nele na vadia dele Pirainha, conhece minha base, veio várias vezes Faço ela virar a mulher aranha, vai subir as paredes Vadia maluca, ela roubou meu muletom da baixa Sempre com a minha nova, carregada Sempre com a minha nova, carregada, essa porra nem feite Meu mano, tudo de balacava, no face no cage Sua no balão, lá com a X Júnior no baile da Tris A tropa do Neymar, a tropa dos sete A tropa te machucou, a tropa te botou A tropa da Arábia é sete, sete sem amor